Música Madre Guilhermina Russo Guvarno, a tua apoia Cira, Rodi Capacita, Zovem Cira e Atauro. Música Música Relaciona ao problema, ex-professor contratado, Nebeto Agora, será o que soluciona? Madre Guilhermina Mosso, o russo-cefe governo, a tubuca solução. Tamba agora, ex-professores contratados, Cira, continua a ralo manifestação e a Ministério da Educação. O de contra-decisão, Ministro da Educação, Nebelá estende Cira no contrato. Olá, ralo avaliação, Bacira. Dilma Suzete, Marito da Costa, GMN. Olá, ralo avaliação.